Nesse vídeo aqui eu vou tá basicamente falando sobre um jogo aí de Demon Slayer que já era pra ter morrido há muito tempo, mas por algum motivo ele não morre. E esse é um dos jogos primordiais aqui que surgiram no meu canal, cara. Então, é isso aí. Bom, rapaziada, hoje a gente vai tá aqui jogando Demon Soul, né, cara? Eu não vou tá exatamente jogando, cara, porque o jogo tá meio... Tá meio me, né, velho? Mas vamos lá, cara. O jogo basicamente, velho, é um joguinho de Demon Slayer aqui bem... Bem... Ele é naipe, tá ligado? O jogo em si ele é bem famoso, ele é bem feitinho, não vou negar não. Tem bastante like também, apesar de tudo, né, mano? Ele é um jogo aí que... Ele é relativamente famoso, acho que talvez você já tenha visto ele, não sei, mano. Bom, rapaziada, entramos aqui no jogo, né, mano? Mano, faz tanto tempo já que eu não entro nesse jogo, cara, que... Mano, chega a bater uma saudadezinha, mas ao mesmo tempo eu fico muito puto, mano. Porque, cara, olha a qualidade desse jogo, mano. Você veja aqui, sem eu mostrar nada sobre o jogo, você já vê que a qualidade do jogo é imensa, tá ligado? E isso ainda sem considerar que você pode tá desativando os gráficos aqui, ó, deixar um bagulhinho mais bonitinho. Bagulhinho não, né? Mas... Tem bastante coisa que você pode fazer aqui pra deixar o jogo mais leve, tá ligado? O jogo em si ele é bem pensado pra todo mundo aí poder jogar. Só que, mano, esse jogo aqui ele é muito zoado, tá ligado? E eu vou explicar o porquê nesse vídeo aqui, mano. Eu acho que ele lançou no Roblox há meados de mais ou menos uns 8 a 9 meses, mais ou menos. O jogo quando ele lançou, eu acho que, se não me engano, pegou uns 10 mil players, só que tava bugado e... Logo desceu de quantidade de player, porque tava muito difícil pá na época e tudo mais, e o jogo acabou meio que morrendo. Só que os donos, belezinha lá, eles não perderam tempo, cara. Eles já foram logo arrumar os negócios. Mais ou menos no update 2, eles meio que conseguiram voltar aí, o jogo ativa, né? O jogo que foi jogável, né, velho? Porque antes era, de fato, muito difícil. Eu tô aqui level 183, cara, porque eu jogava esse jogo aqui no começo do canal, mano. Se você for ver o começo do canal aí, cara, é só vídeo desse jogo aqui que eu postava, velho. E eu tranquilamente continuaria gravando vídeo desse jogo na época, se não fosse por conta do jogo não lançar atualização. Basicamente, o jogo já tá igual aí há um bom tempo, cara, não mudou nada. Se não me engano, há pelo menos aí 5 ou 6 meses, tá ligado? E eu não sei, mano. Cara, o jogo em si, ele podia ser um dos maiores jogos do Roblox aí. Ser um jogo que pegaria, tipo, mais de 10 mil players por dia, tranquilo. Só que, mano, os caras não lançam atualização, tá ligado? Área de farm, mano, é só colocar uma... É só replicar o mapa aqui, tá ligado? Colocar uma nova área de farm ali, ou é... Sei lá, pode até ser outro anime, não sei, mano. Os caras poderiam dar uma transformada no jogo. Só que, mano, tipo assim, velho, esse jogo assim, rapaziada, tem vários jogos assim no Roblox que é bem assim, mano. Os caras lançam o jogo no Roblox, ganham a Robux no lançamento, porque o lançamento de jogo é o que mais da Robux. Depois o... Digamos assim, que a venda diminui. A não ser que o jogo seja muito grande, como Blackstreet ou qualquer outro jogo aí muito famoso que consegue se sustentar sozinho. É... Sem precisar das coisas assim, tá ligado? E esse jogo aqui, ele não só isso, cara. Ele tem umas Game Pass aqui que é bem Pintwin, tá ligado? Não vou negar não, mas ele é bem Pintwin, ó. Ele tem aqui um VIP que, se eu não me engano, dá 25% de desconto pra girar, se eu não me engano. E tem mais alguma coisa aí que eu não lembro agora. Também tem aqui esse correr rápido aqui, não é tão útil, mas enfim. Esses dois aqui é pra abrir mais rápido o personagem, porque é muito lento pra abrir, cara. Então essas Game Pass aqui, elas ajudam muito, querendo ou não. O autoclick, né, basicão aí, velho. Só que ele é bem caro também. As Game Pass aqui são muito caras, vocês veem aqui, ó. De Lucky aqui, tão tudo carinha, mano. Tão muito caro mesmo. Eu nem sei se alguém compra essas Game Pass aqui, porque não vale a pena. Essa 2x Alma também, ela é absurdamente roubada, né, velho. Basicamente dá 2x de Alma pra você, então. Isso é obviamente roubado, tá ligado? 2xp também, você upa. É dobro de vez de uma pessoa normal pra sempre, tá ligado? Não é um boost, é literalmente um item que você vai comprar e vai ficar pra cima na sua conta. E fora ainda aqui as roupas, as coisas que tem aqui no jogo também. Lançou na época, eu até comprei bastante coisa aqui, mano. Porque na época eu achei que o jogo daria certo e resolvi investir, tá ligado? Até porque, mano, a maioria das pessoas do canal aqui assistia só o jogo desse... É só vídeo desse jogo aí, tá ligado? Então eu falei, ah, mano, eu vou focar nesse jogo aqui. Mas o jogo acabou que ele morreu e... Tá ligado? Se ele voltasse, mano, eu queria se falar, ah, vou atualizar esse negócio toda semana aqui, a cada 15 dias, pelo menos. Mano, esse jogo que pegaria mais de 10 mil players brincando, tá ligado? Nem sei, velho. Eu não sei o que bate na cabeça dos caras, velho. Tipo, eles criaram outro joguinho de Naruto lá também, que deu bem certo. Mas eles lançaram mais a atualização, tá ligado? É bem isso. Os caras meio que lançam um jogo pra ganhar Robux na pré-venda, né? Na abertura, no meu caso, né? E depois meio que abandona o jogo. Não vou dizer que isso não é lucrativo. É uma ideia muito boa. Só que é muita sacanagem, cara. Tipo, pensa o tanto de gente que às vezes bota esperança no jogo, e o jogo simplesmente... A punta, ligado? Some, dá... Isso é muito nada a ver, mano. Tipo, muito zoado, mano. Pô, sem noção mesmo, saca, mano? Por mais que esse joguinho que ele seja bem... É... É... FK Simulator, tá ligado? Ele é bem divertidinho até, mano. Ele tem uma pegada interessante. Mano, pra vocês terem uma ideia, cara. Tem esse top aqui que se eu não me engano. O que é isso, cara? Tem um cara com um milhão de leve ali, velho. Tem um cara aqui com leve... Mano, o que que... No... Quem que é, mano? Esse cara deve ser top, né, velho? Malachite, 2700. Mas esse em parque aqui, eu sei que ele é player. Também tem esse Lemoise aqui. Eu já até discuti com esse Lemoise aqui, mano. Porque, tipo assim, ele é gringo, tá ligado? Só que, mano, o cara na época que lançou o jogo, eu falei, mano. Esse jogo aqui não vai dar certo. O jogo vai acabar morrendo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, mano, esse cara aqui, velho, ele ficou discutindo comigo que o jogo era divertido, que não sei o quê. Gravar o vídeo. O jogo em si não era chato, tá ligado? Mas não é um negócio divertido de se fazer. É só você ficar e ficar e pegar negócio ali, tá ligado? Tanto que é uma enrolação do caramba pra você girar as coisas ali. É muito chato isso aqui, mano. Eu não vou defender o jogo, não, mano. Eu jogava muito esse jogo aqui no começo do canal, mas eu não posso negar que ele é chato, tá ligado? Não vou desmerecer quem joga, mas... A única coisa mesmo que tem aqui no jogo em si é o top, né, velho? Tipo, tem esses negócios aqui, ó. Tem o top de dano causado, matanças de demônio. Tem a doação de robux ali. E aqui basicamente é o level. Mas, cara, esse em parque, mano, ele já tá no top. Mano, eu nem sei, cara. Acho que pelo menos aí, acho que mais de cinco meses, cara. Na verdade, ele tá desde o pilote 1 ou 2, cara. Na verdade, acho que ele nunca nem saiu do top, velho. Então, tipo... Eu entrei no jogo um tempinho atrás, mano, e ele tava mais ou menos com 600 e alguma coisa. Então, você percebe que ninguém joga o jogo pra querer pegar o top, tá ligado? Pode até ter um doido aqui que tenta pegar o top aqui, mas... É perca de tempo, velho. Tipo, o jogo não tem muito futuro, não, mano. É... É realidade, tá ligado? O jogo não tá morto, mas... Não tem futuro. É basicamente isso. Então, é legal o jogo e tudo mais. Eu acho que devia atrizar sim, mano. Ele tinha tudo pra dar certo aí. Acho que muita gente concorda nesse quesito, né, mano? O jogo em si é tudo muito bonitinho, tudo muito bem feito. Faz skill aqui, mano. Você vê que é, tipo, bonitinha, tá ligado, mano? Então, dava pro jogo sim ser um jogo famoso pra caramba, mas só tem developer doido aqui que é ansioso por dinheiro, velho. Por isso que na época eu parei de gravar isso aqui, tá ligado? Por isso que na época eu parei de gravar isso aqui, porque eu sabia que, cara... Esse jogo aqui, por mais que ele fosse o que mais dava view no meu canal, depois que eu fui gravar Anime Fighters, meu canal praticamente morreu. Mas eu decidi que eu não voltaria aqui, porque de fato esse jogo aqui não tinha futuro nenhum. Ih, eu não me arrependo não, cara, tipo... Hoje em dia eu tô aqui, não vou dizer que, cara, eu sou famoso, mas... Hoje em dia eu tô com bem mais inscrito aí, né, mano? Tipo, tem muita mais pessoa que me assiste, cara, eu gosto muito... Eu acho isso muito bacana, tá ligado? E eu gravo mais do que eu quero, tipo... Sem ter que ficar, sei lá, tipo... Gravando um negócio que eu exatamente não quero. Tem muita gente que não entende isso, tá ligado, mano? Até colocar um pouco de moral aqui, mano. Nada a ver de nada, tá ligado? Mas, mano, tipo, muitas vezes o cara não quer jogar o negócio, tá ligado? Aí tem muita gente que fica lá nos comentários. Grava anime, faz, grava isso, grava aquilo. Mas isso é muito chato, tá ligado? Tipo, o pessoal fica pedindo pra gravar uma coisa que a gente não joga, mano. Isso é bem chatinho, né, mano? Então, cara, por incrível que pareça, ainda hoje tem gente que fica comentando pra mim voltar a gravar a Demonsor. Então, isso aqui também vai servir como método de aviso, porque eu nunca mais, provavelmente, vou gravar esse jogo. Se ele lançar a atualização, se um dia ele voltar a lançar a atualização, lançar coisas legais, eu até provavelmente volto a gravar, até porque o canal não tá focado em nenhum jogo no momento, então tranquilo, né, velho? Mas, mano, tipo, falar que eu vou voltar a gravar esse jogo aqui, mano, eu nem tenho o que gravar aqui. Geralmente, simulator de clicker já não tem muito o que fazer. Aí os caras colaboram aí com lançar a atualização e aí fica tenso, né? Acho que muita gente conhece esse jogo aqui e muita gente botou expectativa nele, velho. Mas, infelizmente, o jogo é muito boçal, mano. Na moral, velho. Tem poucos jogos aí no Roblox, tem um gráfico bonito, por mais que seja uma zoninha bem simples, pra falar real, né, bem pequenininho, né, nem chega a ser um RPG, né, nem chega a ser um mapa de RPG, né, então eu queria só matar um pouquinho a saudade e também, sei lá, relembrar um pouquinho os primórdios aqui do canal, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada, eu vou meio que deixar esse vídeo por aqui, mano, o nome do jogo é Demon Soul, como eu já disse no começo do vídeo. Se vocês quiserem jogar, fiquem à vontade, o jogo não é ruim, porém, é perca de tempo. O jogo duvido muito que ele atualize algum dia, ele provavelmente vai morrer aí no update 3.3, que tá ali em cima, né, cara? Então, é basicamente isso, né, mano? Eu vou deixar esse vídeo por aqui, é nóis, tamo junto, falow, valeu e fui!